Lugas Aragão Tanto de boa, trocar o meu beijo, eu de outra pessoa Quando a saudade bater, vai chorar, vai beber, vai ligar É lindo, vou tarrar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu, te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu, te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo, pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu, te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o eu, te amo por segundo Por segundo Será amor a quem não me ama É Deus que te odeio tirando sua roupa É Deus que perdoa, é Deus que perdoa, é Deus que perdoa, é Deus que perdoa, não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Nunca dava tchau Dá um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Só clama e depois O sentimento é zero A ficha caiu E eu posso ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Vou bem ou dois segundos Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabou, cabou E bobeou, dançou Você vacilou E vai colher tudo o que plantou Meu parceiro Meu parceiro Minhão Bora, Léo Araújo Bispetinho, ajudo Jefferson, bora, manda Meu parceiro Alisson 7, 9, digital Lucas, Caragão Some do meu lado Eu não quero perder E nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabou, cabou Cabou, cabou E bobeou, dançou Você vacilou E tô falando grego, não tô Cabou, cabou E bobeou, dançou Você vacilou E vai colher tudo o que plantou Lembranças não tenho mais Seu nome nunca existiu Aquele beijo já ficou pra trás Seu gosto eu nem lembro mais Mentira e o seu joguinho sujo É o que fez eu me afastar de você Não diga isso é um absurdo Você só merece sofrer Te amar Tenho medo Não quero mais teu cheiro É meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Te amar Tenho medo Não quero mais teu cheiro É meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Lembranças não tenho mais Seu nome nunca existiu Aquele beijo já ficou pra trás Seu gosto eu nem lembro mais Mentira e o seu joguinho sujo É o que fez eu me afastar de você Não diga isso é um absurdo Você só merece sofrer Te amar Tenho medo Não quero mais teu cheiro É meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço Te amar Tenho medo Não quero mais teu cheiro É meu travesseiro Te conheço bem Não quero pagar o preço De um amor fingido Igual o seu Não mereço É meu travesseiro É meu travesseiro É meu travesseiro É meu travesseiro Não quero mais Não quero mais Não me amou Não me amou Como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Vim me deixando assim, e não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Moreno Cves, o Moral da Bahia Meu parceiro Alisson, 79 Digital, Vitinho Andrade Igor Sede Folia, tamo junto, bebê E você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou, me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Me deixando assim, e não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escutar, só me escutar, deixa eu terminar Saudade, tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu Se tu ainda não recebeu Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escutar, deixa eu terminar Saudade, saudade Saudade, tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu Se tu ainda não recebeu Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com o meu voltar pra você Vem com o meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Fica comigo, meu mel Tire um adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos de fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim O meu não diga O Mural da Bahia De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar Me perdi mais uma vez O meu não diga Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Lucas Aragão Seu coração vai bater mais forte Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande Como é grande esta cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefona Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço O amor daquele amor O Mural da Bahia Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Diz que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou Ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Meu amor Daquele amor Outra vez Outra vez pra me dizer Agora E ofereço a minha ex-mulher E ontem me deixou Será Será que ela vai ouvir Será que ela vai ouvir Se ela vai sentir O coração tocar também Espero que ela me entenda Que as desavenças Foi por isso meu eu sei Eu sinto Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música Desperte dentro dela O grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de mostrar que o meu amor A bebê cresceu Alô É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Toque agora E ofereço a minha ex-mulher Que ontem me deixou Morem nos CDs O Moral da Bahia Lucas Aragão Apaixonando os corações Será que ela vai ouvir Se ela vai sentir O coração tocar também Espero que ela me entenda Que as desavenças Foi por isso meu eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música Desperte dentro dela Um grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de provar que meu amor Tá vivo e cresceu Alô É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor Toque agora Toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Meu parceiro careca É da rádio É da rádio Levado as alianças Só de olhar Deu nervoso Pressão 18 por 8 Se tomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de combinado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre É o pra sempre Largado Meu parceiro Adriano Estudo e beleza É o melhor do Dracaju Melhor do Sergipe Tamo junto Toda energia Levando as alianças Só de olhar Deu nervoso Pressão 18 por 8 Se tomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de combinado Esse casamento Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Era pra ser eu aí do seu lado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre é o pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado O felizes para sempre é o pra sempre Largado Lucas Aragão Apaixonando os corações Eu me lembro Do primeiro ano da minha reação Nesse dia eu voltei pra casa Chorando na chuva Hoje entendo Que ninguém vai ficar com alguém Simplesmente por pena ou favor Sem amor Não desisti, eu insisti E olha a gente aqui E por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua Com fone de ouvido Gritando a nossa canção Eu quero saber o que eu amo Eu quero saber o que eu amo Eu quero saber o que eu amo Não eu queixone Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvido Gritando a nossa canção I wanna know what love is I wanna show me I wanna feel what love is I know you can show me Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me pegou na porta, cortei o piseiro da quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesim Com o varedão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu as novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesim Com o varedão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Moreno C10 O Moral da Bahia Lucas, Anagão, ao Fuso Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Me pegou na porta, cortei o piseiro da quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos que chamam as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesim Com o varedão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesim Com o varedão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesim Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Lucas, Aragão Meu parceiro Léo Sushi Man É o melhor sushi do mundo, rapaz Seresta da L.A. Diferente dos iguais Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bezendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito um maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô feliz porque eu vou te esqueci Eu tô feliz porque eu tô feliz Uma coisa que eu tô feliz Cereço do L.A. Diferentos iguais Pizzaria Silva e Filhos Malucas Mickey Gomes Um beijo por menor, sessenta e uma hora Mais de um mil e quatrocentos e um dia eu tô mudando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano E é isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve, eu tô aqui te esperando Eu não vou me cobrar os juros, mas pra você me pagar a dor Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vim pra cá e me dar o primeiro É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve, eu tô aqui te esperando Eu não vou me cobrar os juros, mas pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vim pra cá e me dar o primeiro Vinte e cinco milhões E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me escuro que é a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô, pai Menezes Alô, pai Menezes Um beijão pra você Tá no Ju demais Diferente e desiguais E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me escuro que é a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo A gente E dessa vez não vai ser de Gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Em nome de Léo Viana Produções Valeu Oliver Show Mídia Gabriel Viana Lucas Aragão Diferente dos iguais Ao vivo Oliver Teu cheiro tá agudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Grota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Regindo pra mim da tapada sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois voados É puxão de cabelo, é tapão da água Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois voados É puxão de cabelo, é tapão da água Léo Divulgações Bora já, missão boteco Tô chegando Fábio do Espetiu na Cris, é nóis Oh, baby Teu cheiro tá agudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Grota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Regindo pra mim da tapada sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois voados É puxão de cabelo, é tapão da água Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois voados É puxão de cabelo, é tapão da água Bora duro, bora juninho Calcinha preta, SGR, entretenimento Melhor do mundo Já tava dando a voltar por cima Tinha que ter essa reviravolta O sofrimento entrando por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Batei o peso na minha consciência Este valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? O Moral da Bahia Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Já tava dando a voltar por cima Tinha que ter essa reviravolta O sofrimento entrando por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Batei o peso na minha consciência Esse valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Eu passei o meu desbate no ore Pode que é só biesco Para a sua pupira Alô, carrozinho Hoje tens, papai Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistam meu coração Moreninha, meu amor Eu compro minha paixão Eu preciso de você Não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você O moral da Bahia Meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Não diga não Meus parceiros Tiago Rico Tio, vamos, tio E a porra Tamo junto e mais Bora tomar caixa, meu filho Foi difícil de você O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistam meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, meu amor Eu compro minha paixão Eu preciso de você Não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Não diga não Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho Oi, amor Logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa É a minha cama E a minha vida bagunçada Olha meus parceiros WR Divulgações Junior Griffith Divulgações Eone Santos Olha a mensagem que chegou Olha a mensagem que chegou Coração vermelho Oi, amor Logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Eu não te quero Não sinto mais nada Aí, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí, você vem com esse beijo Das galáxias E toda raiva passa É a minha cama E a minha vida bagunçada Sucesso, meu parceiro DJ Ela roda a cidade inteira Mas ela só vem atrás de mim, rapá Moreno C10 É, paixão Lucas Aragão Ao vivo E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Que ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido O moral da Bahia Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Naqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido Ela diz Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou Porque eu sou O seu esquema preferido Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto A sua palavra Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com grava me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas farcas se descansam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com grava me atacando Você com grava me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas farcas se descansam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeira vez com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com grava me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas farcas se descansam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com grava me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas farcas se descansam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte E eu Eu sou a riado Quatro pneus por essa mulher Aceito ciúme, aceito defeito Aceito quem ela quiser Só não aceito A cabeça dela deitada em outro peito Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão Ela deixou esse ilhaço Saudade no meu coração Só tem uma coisa que ela não deixou Foi te deixar de ser meu amor Ela é meu amor O meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer O moral da Bahia Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão Ela deixou esse ilhaço Saudade no meu coração Só tem uma coisa que ela não deixou Foi te deixar de ser meu amor Ela é meu amor Oh, meu amor O meu motivo de beber O meu motivo de sofrer Ela é meu amor, meu amor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu amor